BCAA Pump Max, aminoácido concentrado, produto à base de aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina, destinados à recuperação muscular em períodos de treinamento. A suplementação com BCAAs retarda a fadiga e favorece o processo de hipertrofia, melhorando o desempenho esportivo. Além disso, contém vitamina B6, que ajuda no processo de absorção dos aminoácidos. Suas principais vantagens são, retarda a fadiga durante a atividade física e promove a recuperação muscular no pós-treino. Durante o exercício intenso, os aminoácidos de cadeia ramificada podem ser utilizados como uma fonte de energia pela célula muscular e, por isso, a suplementação se faz necessária. A utilização desses aminoácidos no pós-treino é considerada muito importante, já que possuem também a função de recuperação muscular. O uso do produto é recomendado para praticantes de modalidade de alto desgaste físico, como triatlon, maratonas, corridas e também treinamento de musculação em alta intensidade, com objetivos de hipertrofia e definição musculares. Para nós da Midway, qualidade é componente essencial de nossos produtos. Desde a qualificação de nossos fornecedores de matérias-primas, passando por nossa equipe de técnicos na elaboração e controle das formulações e desenvolvimento dos nossos produtos. Os processos de controle de qualidade dos produtos Midway acompanham as recomendações da IATSA, Organismo Internacional de Qualificação de Suplementos Alimentares e para Atletas. O Conselho Científico da Midway promove palestras, cursos e treinamentos em conjunto com a Universidade Midway. Consulte nosso site e utilize nossos produtos corretamente para obter os melhores resultados. O modo de uso recomendado de BCAA Pump Max é ingerir 6 cápsulas por dia, sendo 3 antes do treino e 3 após. Você pode seguir também as recomendações do seu médico ou nutricionista. O BCAA Pump Max é embalado em frasco com 120 cápsulas e rende 20 porções. O BCAA Pump Max é embalado em frasco com 120 cápsulas e rende 20 porções. O BCAA Pump Max é embalado em frasco com 120 cápsulas e rende 20 porções. O BCAA Pump Max é embalado em frasco com 120 cápsulas e rende 20 porções. O BCAA Pump Max é embalado em frasco com 120 cápsulas e rende 20 porções. O BCAA Pump Max é embalado em frasco com 120 cápsulas e rende 20 porções. O BCAA Pump Max é embalado em frasco com 120 cápsulas e rende 20 porções. Obrigado.